Vamos, Senhor, vamos ficar em pé novamente. Vamos apresentar novamente a nossa malvação. Nós estamos esses dias aqui abençoando a nossa terra para que Deus venha mudar aqui. O Evangelho seja a porta total aqui. E o carnaval vai terminando novamente. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Estende as suas mãos. Eu creio que, como nós temos falado sempre aqui no Tributos, nós não estamos aqui só para receber. Nós também estamos aqui para fazer o papel de igreja. Também para representar essa cidade. E para isso nós, tendo que nós precisamos nos colocar dessa maneira diante do Senhor. Para que possamos achar graça diante de Deus. E possamos ser reconhecidos aqui nesse lugar como a igreja do Senhor nessa cidade. Para podermos representar essa cidade. Amém? Para que possamos levantar esse lugar a nossa intercessão, a nossa oração por todas as causas dessa cidade. Para que essa cidade realmente seja alcançada por Deus e por Jesus. Amém, irmãos? Então, que você possa ter esse entendimento quando você entrar nesse lugar que você está se colocando como um guerreiro, como um soldado mesmo. Uma batalha aqui. Porque você vai somar, vai para que possamos ser um só corpo nesse lugar. Amém? Para que Deus reconheça isso. E nos proceda a essa autoridade para orar por essa cidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus maravilhoso, querido. Senhor, ó Deus, assim como tem sido todos os anos, Senhor, que o Senhor continue nos dando graça nesse lugar, Senhor. Que o Senhor possa nos aceitar como tua igreja nesse lugar. Senhor, não queremos dizer, nós não estamos representando aqui denominações ou quadras de igrejas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, representando a tua igreja nessa cidade, Senhor. Nós queremos alcançar a graça, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, ó Deus, nós queremos nos colocar na brecha, Senhor. Ó Deus, e receber do Senhor essa autoridade, Senhor, para representar toda essa cidade. E por que não, Senhor, a toda essa nação? Deus maravilhoso e bendito, Senhor, nós colocamos essa cidade, Senhor, todas as pessoas, todas as famílias dessa cidade, Senhor. Todos os jovens, todas as crianças, os homens, as mulheres, os velhos. Senhor, ó Deus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que eles todos sejam alcançados por tua misericórdia. Que eles possam ver, Senhor, a tua luz nessa cidade, Pai. Que eles possam ver a luz do teu evangelho nessa cidade, através das nossas vidas, Senhor. Através do nosso testemunho, através do teu amor, Pai, das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, perdoa, ó Senhor, perdoa os pecados dessa cidade. Perdoa os nossos pecados, Pai. Todos os nossos pecados, que têm subido diante do Senhor. Deus, eu peço a misericórdia. Senhor, eu peço que o Senhor nos cubra, meu Deus, que o Senhor cubra essa cidade, com o Deus santo, Senhor. Para que as pessoas sejam alcançadas, Senhor, para que o governo seja alcançado, as autoridades, Senhor, as instituições, os hospitais, a administração dos hospitais, Deus, os médicos, Senhor, todas as pessoas que trabalham, Senhor, na saúde, sejam alcançadas por esse amor. Sejam alcançadas, Senhor, para que, ó Deus, para que essas pessoas também, para que a saúde seja alcançada, Senhor, nesta cidade, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, cobre-nos, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos, Senhor. Deus, e dá graça nesse lugar, para que se levante nesse lugar, Senhor. A oração é eficaz, Pai. Ó Deus, a oração que é movida pelo Teu Espírito, Senhor, para que alcance os céus e alcance o Teu favor. E o Senhor estenda o Teu cedro de bondade, de misericórdia, e de justiça em favor dessa cidade, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus. Ah, Senhor, derrama o Teu poder nesse lugar, Pai. Abençoa cada vida que levanta a Tua igreja nesse lugar, Pai. Tenha poder e autoridade, Pai. Ó Deus, tem graça, em amor e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Obrigado.